O município de Dili e Mabara começa a liberar o público público, a distância física entre o metro e a Torua. Mas que o dado nesse período de estado de emergência faz da rua que evita a transmissão do coronavírus com a covid-19, não é que a ameaça a população e a vida e o mundo tomam, incluindo o Timor-Leste. Observação de Yemen e o Banco Nacional Ultramarino Western Union No Jardim 5 de Maio, no Takatak, a comunidade de Barra que lhe cumpre uma regra de estado de emergência quando há distanciamento social na distância física. Além de não ir a fazer isso nesse mercado, não é que a estrada não ir a inserir, é uma começa a ralar o fila falha de atividade de negócio, não é que for de distância lá do Okmalu. Mas que o Timor-Leste é confirmado caso positivo covid-19 atingir o Toru Anul Resin, mas o governo continua a recuperação, não consegue a menos emmanar nem o estado de centro integrado gestão da crise da covid-19. Enquanto decisão, o governo aplica a estado de emergência fazer da rua que ele está no Brasil, não é 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 que ele está no Brasil. A prevenção da propagação da covid-19 é o país. Lucrecia Bakun, Dilma Suzete, ZMN